Agora, on, on, também falando de lugar, mas quando você está sobre aquele lugar, on top. Então, eu vou pular aqui os exemplos, vou direto para a frase, né? The book is on the table. Essa frase eu tenho certeza que você a conhece. The book is on the table. O livro está onde? Sobre a mesa. Então, quando você está sobre alguma coisa, você usa a preposição on, tá? Tá? Repare na pronúncia, não é on, é on, porque o O tem som de uh, uh, on. Ficou claro? On top, tá? Então, on a mountain. Quando você fala assim, ah, fulano está na montanha, lá em cima, no topo da montanha. On a mountain. On the third floor. Aqui, por exemplo, o meu escritório aqui na Wave, em São Linguística, fica on the second floor, no segundo andar da nossa escola. Então, on the... Aqui eu dei o exemplo do third floor, que é o terceiro andar. On the third floor. On the bus. Por que não in the bus? Porque no ônibus, você literalmente fica em pé ali. Você pode até ficar sentado, mas você tem a opção de ficar em pé. Então, você não usa in the bus, você usa in the car, que você fica dentro dele. Você não tem como ficar em pé. Mas no ônibus, no avião, você vai ficar on the bus, tá? On the bike. Porque quando a gente monta na moto ou então na bicicleta, você está literalmente ali sentado em cima dela. Então, you are on the bike. On the bookshelf. Ó, vários livros aqui. Esses livros estão on the bookshelf, que é a prateleira, tá? On earth. Repare que não temos o uso do the para a palavrinha earth, que é o planeta Terra. Você só vai falar on earth. Beleza? Não precisa de on the earth. Não, isso não se encaixa aqui. Então, on earth. Ficou claro? Tá tranquilo? Então, recapitulando. Os três nós estamos tratando de lugar. Só que o primeiro nós estamos falando da construção em si. Então, se eu vou dizer que eu estou no shopping, fala assim, I am at the mall. Eu não estou falando que eu estou dentro do shopping. Estou at the mall. Pode ser, inclusive, na frente do shopping. Porque eu estou mencionando a construção. Se eu disser I am in the mall, aí eu já estou dentro, literalmente, do shopping. Posso, inclusive, dizer que eu estou dentro de uma loja específica, tá? Que fica no shopping. E o on é quando você está sobre alguma coisa. Então, você pode dizer I am on the second floor at the mall. Estou no segundo andar do shopping. Viu? Então, at, usado para lugares. Construção, pense nisso, na ideia do lugar em si. In, quando você está falando de estar dentro de algum lugar, alguma coisa. E o on está sobre os três utilizados para tratarmos de lugar, mas cada qual com o seu uso específico. Marcelo, como é que eu aprendo preposition? Aqui vai o pulo do gato para você. Não se aprende preposition decorando. Se aprende preposition falando, cometendo erros. Então, é aplicando. Por isso, o meu estímulo para você aqui hoje, após essa aula, é que você construa suas próprias frases em inglês, utilizando essas preposições. E você aplique-as e cometa os seus erros e seja corrigido, para que assim você aprenda. Não errando que se aprende, né? Eu sempre falo isso. É errando e sendo corrigido que você evolui. Então, é importante que você pratique. Não tem como errar se você não praticar. E não tem como aprender sem a prática. Então, uma coisa está interligada na outra. Cria suas frases e vai treinando, vai treinando, vai treinando. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. The more you practice, the better you become, diz o ditado, né? Tranquilo? Então, a Eliane fez uma boa pergunta. Na praia, nós falamos at the beach or in the beach. In the beach, nunca. Você pode falar on the beach, mas no tocante areia, né? On the sand. Geralmente, a gente fala at the beach. Por quê? Porque a gente está falando do local. Praia. Entendeu? É o local. Aí, se é o local que nós estamos referindo, at. At é a preposição que é utilizada. Você pode dizer I am in the water. Porque você vai ficar dentro da água. Aí, tudo bem. Vai se encaixar perfeito. On the water, só Jesus Cristo que andou, né? Sobre a água. Aí, já é on the water pra Jesus. Pra todos nós, in the water. Beleza? Beleza? E aí